Desde uma senhora no cemitério até uma casa que é um mistério. Bem vindos ao canal, fantasmas, criaturas e casas assombradas, esses são os 5 vídeos que ninguém acreditaria se não fossem filmados. Número 5 Casa assombrada parte 4 Nesse primeiro caso de hoje eu quero mostrar para vocês a casa dos arques carry hunting, a casa de uma família que afirma que o local está assombrado, acreditam que um espírito está ali tirando a paz da família, prestem muita atenção nas evidências gravadas pela câmera de segurança. O pai da família acordou várias vezes na casa. naquela noite, após escutar barulhos estranhos. Sempre ao mesmo horário, durante a madrugada ele começava a escutar barulhos como se tivesse alguém na casa. levou um baita susto após ouvir passos como se alguém tivesse passado correndo por ele. O que será que esse espírito quer que está atormentando essa família? semanas mais tarde, as coisas estranhas continuaram acontecendo ali. a 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 ela parou de bater e aí você o que faria em uma situação como essa? assim que eu tiver atualizações sobre esse caso eu mostro aqui pra vocês. Número 4 A Rua Amaldiçoada. Eu vou mostrar pra vocês uma rua que muitos acreditam estar amaldiçoada. Será que isso é realmente possível? Dizem que depois que uma pessoa perdeu a vida nessa rua muitas coisas estranhas acontecem no mesmo local em que ela perdeu a vida. Acredita-se que algum espírito está no local ou algum tipo de energia negativa está presa ali. A câmera de segurança da rua gravou várias vezes coisas muito estranhas acontecendo exatamente no mesmo local. Prestem muita atenção nas seguintes evidências. primeiro uma pessoa começou a se sentir fraca ao passar por aquele ponto e acabou caindo. o todo dia estranho acontece sempre no mesmo local nessa rua. Dias depois do nada um jovem acabou levando um tombo de bicicleta no mesmo local. Reparem que os dois ciclistas passam normalmente mas o jovem que está no meio acaba caindo. Semanas mais tarde no mesmo local olha o que aconteceu. Dizem que não há nada ali nada que pudesse causar isso. Nada visível a olho humano. E não importa se você está a pé de bicicleta de moto ou de carro sempre algo estranho acontece no mesmo local. Dias mais tarde a roda de um carro simplesmente quebra do nada. É algo misterioso que ninguém consegue explicar mas é sempre no mesmo ponto. Sempre algo de ruim acontece ali. E aí você acredita em maldição? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Número 3 A senhora do cemitério E nessa posição número 3 eu quero mostrar para vocês o investigador do sobrenatural Franco TV. Nessa ocasião Franco visitou um cemitério localizado nos Estados Unidos. Prestem atenção no replay mas dessa vez com um filtro na imagem. Ele levou um baita susto porque disse que viu um vulto passando ali. E realmente algo estranho passa ali bem no pilar do meio. Ele verá muito mais agora com o que levou na imagem. Certo, tuve muito mais agora com o night vision. É ridículo. Espere, espere. Do nada, dentro de um mausoléu, Franco viu uma senhora sentada em uma cadeira. Ele não sabe o que ela estava fazendo ali, já que o local está todo escuro e ele está vendo através da visão noturna. Assim que ele foi se aproximando, reparem que ela já não estava mais lá. Na verdade, ele ficou com dúvidas se era uma pessoa ou um fantasma. Minutos mais tarde, andando pelo cemitério, ele se deparou novamente com a senhora. Ela estava ali sentada em um banco e aparenta ser a mesma senhora que estava na cadeira. Hello? Ma'am? 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 Um caso real ou não, como sempre, você decide. O Poltergeist é amigos do canal e na posição número 1 eu deixei aqui pra vocês o Dark Ghost. Dessa vez ele visitou uma casa que não estava abandonada e sim conseguiu a autorização do dono. O dono afirma que fenômenos Poltergeist acontecem ali e chamam ele para investigar a casa. Como sempre Dark Ghost espalhou vários equipamentos pela casa e câmeras. Mal ele havia chegado na casa e os fenômenos já começaram a acontecer. Os aparelhos eletrônicos começaram a falhar e até mesmo a câmera teve distorção. Do nada duas cadeiras e um banquinho foram arrastados. tempos mais tarde ele ligou o Spirit Box e teve algumas respostas. E aí? 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 A sua inscrição faz toda a diferença no canal, então eu vou com sua ajuda, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho